Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui hoje em Goiânia, na cidadezinha próxima de Goiânia aqui, no Caquinho Preparações, e vou mostrar pra vocês como está aqui os preparativos com o bolo. Kerso, barriguinha, está aqui ó, caiu louco, já correu com nós lá em Marília, já correu lá em Marília com nós e vai pilotar a moto do milim, Caio? Aí ó. O contato dele está caiu louco, quando pediu lá outro dia, ela já vai, caiu louco, não cai, aí ó. Está aqui o Nego Bala também? A pergunta é que não cala, Nego Bala vai tocar nesse bololô ou não? Ou deixa surpresa pra galera ver? Está decidindo? Estamos aqui com o milim, de última hora o milim apareceu também? E aí milim, fala pra galera aí, como vai ser esse trem? Nós estamos também, um bem que não vai dar, né? Não vai acontecer aí dentro do cerco, está todo mundo descorta, né? Já era. Vai pilotar, milim vai pilotar. E aí Cleber, como está as expectativas aí? A expectativa está boa, os meninos aqui estão na luta ainda, ó. Vou mostrar ali, ó. Apagada, aqui moto do Caquinho, moto do Luquinha. O Luquinha está na missão. E aí, Luquinha, como estão os preparativos aí? Fala pra galera o que aconteceu aí, essa hora, ó. Já agora, que hora que é agora, ó? Dez e meia quase da noite aí, a moto sem motor, mano. Qual que é a fita? Passar a seda, a motinha, aconteceu o imprevisto. Estamos na correria aí pra fazer a moto. Já era aí, rapaziada. Quem quer correr, é só fazer, olha aí, ó. E está aqui o tampo. Trouxemos aqui o Alec Bravo, cadê seus 190, Alec? Ah, está lá na caverna. Não cobre na carretinha, senão ele estava fodido, né? Não cobre na carretinha, mas ele ia ver. Aí, ó. Está morto. Está morto. Então é isso aí, rapaziada. Estamos aqui na oficina. É, o Cabecinha também está aqui com a moto. Vou mostrar a moto Cabecinha aqui, ó. Ó. Aqui é a moto Cabecinha, de Fernandópolis. Está aqui também. Já está tudo no churrasco ali, ó. Então é isso aí, rapaziada. Nossa moto está lá no hotel, a gente está no hotel, né? A gente só veio aqui mesmo resenhar, fazer uma visita para os caras. E a gente vai estar participando no Bolo Louro com as duas motos. Nego Bala provavelmente vai em uma. E o nosso torneiro Tubarão lá, ó. Vai na outra moto e seja o que Deus quiser, rapaziada. É isso aí. Rapaziada, ó. É quatro e... Quase cinco horas da manhã. Nós aqui, ó. Alec, Tubarão, piloto aí da moto reserva. Abastecendo o combustime. Está escuro, hein? Olha o breu. Não está vendo nada doido. Você está doido, ó. Estamos aqui com a outra moto, rapaziada, ó. No escurão, o nego Bala está aí. Está parecendo um vagalume, né? Não, mano. Olha aqui o bagulhão alto de Lumiana aí. O negócio está aqui que está, hein? Aqui, né? É. Ficou chique, rapaziada. Essa moto de Lumiana, olha a outra lá. O que reflete é o adesivo. Olha lá de longe, ó. Olha que top. Você está doido. Será que alguma dessas motos vai chegar no bolo ali entre os três primeiros, né? Então é isso aí, rapaziada. Então eu vou ativar a GoPro do nego Bala 360. Vou ativar a GoPro daquela moto e vou ativar a minha GoPro com a BMW. Esse mil está aqui já, ó. Esse mil está usando a brava aqui também, ó. Você é louco. E vamos ver que bicho que vai dar, rapaziada. Então, Deus abençoe todo mundo. E vamos pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 ali que é o nosso comando. Não, não pode. Pô, o Miller deu um comando. Deu um cabeçote, deu tudo a mão dele pros outros, mano. Rapaz, bicho tá foda, hein, mano. Aí, rapaziada, a Bent V tá desmontando aqui, ó. Bent V lá do Mato Grosso, que cidade que é lá, Bent V? Hã? Rondonópolis, Mato Grosso. Um dia eu vou fazer uma visita lá, que eu nunca fui pra aquele lado, hein, mano. Vai lá, mano. Tem cilindro pra comprar lá, não? Não. Precinho bom? Ainda vai lá. Já ficou uns três dias lá. Demorou. Aí, ó. Mede aí, ô, Igor. Cadê o Igor? Aí, rapaziada, você tem então? De boa. Aí, ó. Aí, isso aí, ó. Aí, ó. Pistãozinho de... Pistão de red também. Aí, coletorzinho de estrada, mano. Mas esse que é o Guerreiro. Tá igual o nosso. Pode sair também. Olha, o nosso coletor é de... Acho que é de CB... Quatro cento e cinquenta. Setenta milímetros, rapaziada, ó. As três motos aí. Curso é livre, infelizmente aí. Curso não precisa mostrar, né? Eles tem a categoria aí setenta por setenta, que essa moto já foi campeão também. Da categoria setenta por setenta. E quem quiser ir lá buscar o troféu, só ir lá. Só ir lá no Mato Grosso. Se eu tivesse uma moto setenta por setenta, eu ia lá, a Marisa não tem. Aí, rapaziada. Sou Pix. Filé do boi. Nossa, eu também tô liso, caceteiro pra porra, mano. Eu sou Pix que tô liso. Você vai repartir o seu pra mim também? Hã? Eu vou ter que bater os dois cabos pra abastecer. Eu tenho minha caminhada pra arrumar a traseira que eu bati vindo pra cá. Fixa, aí você tem que comprar um Ox pra você. Tá foda aí. Então é isso aí, rapaziada. Troféuzão voltou de novo pra outro giro. Aí, ó. Setenta milímetros do bololô. Troféu tem que dar um atualizado nesse coitadinho aqui. Não, aqui o bichinho tá feio, né, mijo? Troféuzinho aqui. Vai fazer um monstro, né? Num vidro, um bagulho muito louco, né? Tubarão! Tubarão! O que aconteceu, Tubarão, com a moto? Só pra galera aí, a moto deu um probleminha. Um e dois de sonda. Morreu. Morreu? Mas você tava no bolo. Tava no bolo. Aí depois, quando morreu, tinha que fazer. Mas você vai lá fazendo? Eu? Não, se você quiser correr com nós, sai no próximo bololô. Né? Ó, o tal de... Eu não conheço esse cara aí. Como que é o nome? Nem sei quem que é esse cara aí, não. Não, os bololô. Três meses. É, três meses. Se quiser, é só ali. Fevereiro. É só ali brotar lá. Parabéns. É nóis. Falaram, falaram. E é isso aí. Vocês veem e calaram. É isso aí que é o bonito. É isso aí, rapaziada. Aí, ó. A motica não corre nada. Gosto que ela falou? Manda 100 aí pra fazer uma carga. Ó, lembrando, rapaziada, teve premiação. A gente como pegou em primeiro, ganhamos aí o... O bolão máximo. Você não quer me dar cheiro, não? Não. Preciso bater seus dois cabos pra voltar embora, filho. Cê é louco. Vou pagar almoço pros caras. Rapaz. Tô pagando almoço e café da manhã faz três dias. Cê tá doido. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. É... Mais um pra nós aí. Bolô 130mm. Concluído com sucesso. É nóis. Até o próximo vídeo e tchau.